Fala aí Alfredão, fala aí Jéssica, mais um momento maravilhoso, pra quê? Pra quê? Quero ver se você sabe, pra gente desenvolver a sua biologia ao máximo Tenho certeza que a gente vai desenvolver mais um conteúdo aqui Extremamente importante e vai acrescentar muito a você, beleza? Vamos embora? Aí, a gente tá chique demais em cada vez mais evoluindo e desenvolvendo É você aprendendo a biologia ou aprendendo a mexer nessa tecnologia? Quer ver? Roda essa vinheta! Não tô falando, a gente tá muito chique, a gente tá tirando onda Tecnologia vem aqui, a gente ó, mata no peito e faz o gol, é ou não é? Aí galera, hoje a gente vai trabalhar mais um assunto extremamente importante Vou abranger muita coisa, fica ligado, porque tem muito conteúdo pra ser trabalhado, beleza? Antes de a gente começar essa brincadeira, já se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito Já deixa teu like, já ajuda a gente aí a desenvolver ao máximo essa brincadeira, beleza? Ah é papai, aqui é assim, ao vivo é o bicho, vai, transita aqui É, vamos ajustar as paradinhas aqui na mesma hora, foi ou não? Vamos embora galera, primeira coisa sobre tecido ósseo que a gente tem que saber É que ele é um dos tecidos do tecido conjuntivo, ou é um tipo de tecido conjuntivo, lembra? Tecido conjuntivo é TCPD, é um saco TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito Sacó, sanguíneo, adiposo, cartilaginoso e ósseo, beleza? Então a gente vai falar sobre o cartilaginoso, o ósseo Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o tecido ósseo, por ser um tecido conjuntivo Características dele, quais são as características do tecido ósseo? Bota aí, primeira característica Espaço extracelular, intercelular, muito espaço intercelular A matriz amorfa, a matriz, a substância amorfa, a matriz extracelular dele Ela é sólida, importante saber disso E outra coisa, ele possui vasos sanguíneos e possui nervos, viu? Possui vaso sanguíneo e possui nervos também Características importantíssimas E aí a gente vai trabalhar em cima das questões, o restante, pode ser? Vamos embora? Primeira questão, fala assim, o tecido ósseo é responsável pela sustentação do corpo Meu povo, até aqui, certinho, óbvio, né? O enunciado não vai botar errado no enunciado Mas, vamos lá Uma das funções do tecido ósseo, justamente a sustentação, beleza? Do corpo dos vertebrados No homem, a atividade física inadequada na adolescência Pode reduzir o crescimento devido a Vamos lá Embora essa questão seja um pouquinho antiga Existia muito essa relação, né? Ah, dizer que, poxa, se fizer atividade física na infância Retarda o crescimento Ou diminui o crescimento Hoje já tem aí uma discordância relacionada a isso Existem sim linhas de raciocínio que dizem que não tem nada a ver Crianças podem sim fazer atividade física Só que o problema é em excesso Por isso eu quero destacar isso aqui, ó Inadequada, beleza? Aí eu posso pensar nesse inadequada como uma atividade em excesso Um peso em excesso Vamos supor que a criança já queira hipertrofiar Horrível isso, né? Criança tem que ser criança, tem que desenvolver aos poucos mesmo Mas a atividade física é importante Beleza? Vamos lá Como é que isso funcionaria? Uma forma inadequada, uma atividade inadequada Comprometeria o desenvolvimento da estrutura óssea Por quê, Bilbil? Porque se você pensar aqui Os ossos em desenvolvimento A gente vai ter um processo lá Chamado de ossificação E aí ela pode ser de dois tipos A ossificação Ela pode ser de dois tipos Vou botar aqui, ó Ossificação Deixa eu só ajeitar aqui Porque o pessoal do presencial já reclama desse meu AOTIO É preconceito isso Aí eu tenho que fazer o O e o TIO separado aqui Tudo bem? Os processos de ossificação que a gente vai ter lá São dois Essa aqui, ó Chamada de endocondral Olha o nome Endo de dentro Condral Condrocartilagem Quer dizer que é uma substituição do tecido cartilaginoso Por tecido ósseo Beleza? Enquanto que a outra é A chamada de Intracartilagem Membranosa Viu, viu? A intramembranosa Como é que ela funciona? A intramembranosa Ela funciona Por uma substituição De um tecido conjuntivo De fibras conjuntivas Por matriz óssea Deu pra entender? Então intramembranosa Tá faltando um pedacinho ali Mas é intramembranosa Beleza? Aqui, ó Intramembranosa E endocondral Na endocondral Eu estou Trocando Cartilagem Por tecido ósseo E na intramembranosa É tecido fibras conjuntivas Que eu estou Ossificando Beleza? E aí qual o problema disso? Uma atividade inadequada Pode comprometer Por exemplo O desenvolvimento Da estrutura óssea Da criança Como O músculo Se contrair demais Se desenvolver demais E comprometer O desenvolvimento ósseo É um dos comprometimentos E Outros Como por exemplo Uma má formação Durante o processo De ossificação Então vamos lá Na letra A Diz assim A parada No crescimento Dos ossos Por Microfraturas E remodelagem Eu posso pensar Na remodelagem Beleza? Na remodelagem Do osso Eu vou estar ossificando Eu estar Desenvolvendo ele De uma forma errônea Microfraturas Se eu trabalhar De forma errada Pode ser? Pode Mas eu queria Segurar essa informação Aí pra gente comentar Um pouquinho mais à frente Letra B Perda de cálcio E Ao crescimento Do tecido cartilaginoso Nada a ver Perda de cálcio Nada a ver Embora ele vá ter Uma atividade De contração muscular Ele vá ter Uma atividade Que exija Mais cálcio Como por exemplo Em casos de lesões Coagulação sanguínea Nada que comprometa E ainda mais O tecido cartilaginoso Beleza? Letra C Migração De Osteócito Para os Ossos curtos Osteócitos São células velhas Anote isso Célula velha Com baixo metabolismo Ele não vai migrar De um lugar Para o outro Não Beleza? Foi Lembrando que o osteócito Diferente do Condrócito Que não morre O osteócito Pode morrer Formando os espaços Chamados de lacunas Letra D A ossificação Precoce Dos discos Epifisários Dos ossos longos Olha Não é não? Eu posso Estar aí Realizando o processo De ossificação Endocondral Fazendo com que A região de cartilagem Do osso Quando você tem Por exemplo Aqui assim Um ossinho Vamos supor Esse ossinho Aqui O ossinho Ele vai apresentar Uma região Nele Chamada de Disco cartilaginoso Aqui Esse disco Na diáfise óssea Que é a região Que será substituída Quanto maior For essa área Desse disco Quanto maior For isso Maior A chance Do indivíduo crescer Óbvio Existe ação hormonal Também Para o crescimento O GH Mas esse disco Aí determina O quanto você Vai poder crescer Por exemplo Se seu pai For alto Se seus pais Foram altos É possível Que você tenha Um disco Desse aí Relativamente grande Mas se eles forem Pequenininhos Eles sejam Um pedacinho Menorzinho E aí Sobre a ação Do hormônio Você vai crescer Mais ou menos Beleza? Então quando ele fala Ossificação Precoce O disco Epifisário Esse discozinho Aqui Dos ossos longos Isso pode acontecer Porque como é uma Região cartilaginosa Eu vou ter lá Que ossificar Isso mais rápido Para deixar Meu osso Mais resistente Deu para entender A parada? Então Vamos guardar Essa informação Aqui da letra D também Que é bem interessante E letra E absorção De cálcio E ao crescimento Epifisário Não 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 Beleza? Então não seria essa Quando a gente volta Lá para a letra A Fala assim Inadequado Inadequado na adolescência Para reduzir o crescimento Devido a Parada no crescimento Dos ossos Por microfraturas Ele para de crescer Por conta das fraturas Ou ele vai ter Um retardo aí Do crescimento Porque a região De cartilagem Já está Ossificando Tu entendeu A parada? Entendeu a visão? Então Resposta Letra D Não é que ele vai parar De crescer Isso ainda com a linguagem Antiga Em relação a isso Não é que ele vai parar De crescer Por causa de fraturas Ou remodelagem De osso Não O argumento Para resolver Essa questão É porque Eu vou precisar Ossificar Meus ossos Ossificar Meus ossos Ossificar Esses anéis Para diminuir A flexibilidade Do osso Aumentar A resistência Dele Deu entender a parada? Foi ou não? Tranquilo meu povo Então resposta Letra A Vamos para a próxima Diz assim Sobre tecido ósseo É correto afirmar que Vamos nessa Letra A O tecido ósseo Não apresenta vaso sanguíneo Opa Apresenta sim Bote aí Possui vasos sanguíneos E Esses vasos sanguíneos A gente encontra eles aonde? Para você anotar aí Bote assim Tanto os vasos sanguíneos Como os nervos Tanto os vasos sanguíneos Quanto os nervos São encontrados Em canalículos São encontrados em canalículos Denominados Sistema Ravesiano Sistema Ravesiano Com H assim ó R-A-V-E-Z-I-A-N-O Foi? Ravesiano Com H Beleza? Antigamente era chamado de canais de Rave E canais de Volkman Hoje não mais Tá bom? Hoje é tudo sistema Ravesiano Letra B Osteoclasto Primeira coisa Osteoclasto Já puxe uma setinha dele aí O osteoclasto Osteoclasto Ué Não apareceu aqui não? Ué gente Osteoclasto Ué Ih desconectou Ao vivo é assim Calma aí Deixa eu resolver essa pane aqui Foi simples Foi simples Ué Ora mãe Tá pensando o que? Aqui ó Osteoclasto Botei aí Osteoclasto Ele é a origem É uma célula Responsável pela reabsorção Da matriz óssea Beleza? Quando a gente fratura Quebra um osso Por exemplo Vamos desenhar um ossinho aqui Fraturado Quebrou o osso Meu objetivo primordial É colar esse osso aí ó Primeiramente Quem vem aqui Pra trabalhar É justamente O osteoclasto Produzindo matriz E colando isso aqui ó Foi ou não? Colar logo Só que Ela vem com a preocupação De colar Pode acontecer de Produzir mais matriz Do que o que deveria E aí Quem vem atuando Quem vem atuando É justamente O osteoclasto Eu acho que vai apagar tudo aqui Pera aí Vai Olha Eita Piula O osteo Ih Bilbil Enfim Tu entendeu Eu não vou Coisar aqui não Não vou brigar com a tecnologia Porque eu não domino ela ainda Toda né Então Quando a gente vem lá Com a fratura Ocorre A colagem Quem faz essa colagem O osteoblasto O excesso de matriz óssea Que fica Quem remove O osteoclasto Beleza? Então ele diz assim ó Osteoclasto São células que sintetizam matriz Não Ela reabsorve Matriz Ela retira matriz óssea Foi ou não? Deixa eu riscar aqui ó Então a dor está errada também Letra C A medula óssea amarela É formada por células É formadora de células do sangue? Não Não é amarela Quem forma as células sanguíneas É a medula óssea vermelha A medula óssea amarela Ela é rica em gordura Ela vai ter função Lipídios né Ela vai ter a função De reserva de energia Beleza meu povo? Show de bola Na letra D Sais de cálcio e fósforo Presentes na matriz óssea Fornecem flexibilidade ao osso Flexibilidade? Não Ela promove rigidez Quem garante flexibilidade ao osso? Isso aí é a matriz orgânica né A porção orgânica da matriz extracelular Que ela é rica por exemplo em colágeno Elastina Beleza? E letra E Macroscopicamente o osso apresenta duas partes A compacta sem cavidade e a esponjosa com muitas cavidades Muito bem Então a porção mais periférica do osso Deixa eu ver se eu consigo aqui Fazendo um corte do osso A porção mais periférica dele ó Seria aqui bem compacta ó Beleza? O osso compacto Beleza? Opa! Ih desconectou de novo Deixa eu conectar aqui de novo galera Segura aí Dois segundos É só eu ativar aqui de novo Que está desativando Pronto Vamos ver se não cai mais né Olha pra cá Então essa porção mais periférica aqui Mais densa tá vendo? Já aqui ó Ela é toda cheia de espaços É onde fica aqui localizada A medula óssea vermelha Esse espaço é chamado de trabéculas Beleza meu povo? Show de bola Então tudo certinho aí Excelente Resposta letra E Perfeito Vamos pra próxima? Na próxima question Diz assim ó Pessoal da edição né Questão 1 não É questão 3 Poxa Olha lá A osteoporose Principal causa de queda Queda entre idosos É resultante da perda de gradual Da densidade da matriz óssea Que é remodelada pelos osteoblastos e osteoclastos Perfeito O osteoblasto coloca Coloca material E o osteoclasto vai retirando Beleza? Segundo especialistas A prevenção contra a osteoporose Deve começar na infância Com alimentação rica em cálcio e vitamina D Por que? Se eu der uma oferta maior de cálcio pro indivíduo Ele vai ter uma deposição desse cálcio Maior nos ossos Tudo bem? Beleza? E quem faz essa deposição de cálcio nos ossos? Osteoblasto A vitamina D Cuidado Vitamina D Aumenta a absorção de cálcio Pelas células intestinais Tudo bem? A vitamina D não vai lá no osso e vai Bota aí Não Ela vai lá no intestino e diz Absorva mais cálcio Tudo bem? Deu pra entender? Olha a cadeira baixando Eu vou trocar essa cadeira aqui Cantanha Hashtag Bilbil Troca essa cadeira Porque ela toda hora Tá riendo aqui Beleza? Tá velhinha Deve tá mesmo Olha aqui Foi? Então vitamina D Aumenta a absorção de cálcio no intestino Consequentemente entra mais cálcio nos ossos Se tem mais cálcio Mais cálcio no sangue Se tem mais cálcio no sangue O osteoblasto atua Botando esse cálcio pra dentro dos ossos Beleza? Lembre-se que isso também é regulado por um hormônio Hormônio produzido pela tireoide Calcitonina Anote isso A calcitonina aumenta a atividade do osteoblasto Fixando mais cálcio nos ossos Calcitonina produzida pela tireoide Tira cálcio do sangue e coloca no osso Beleza? O outro hormônio que faz o contrário É o paratormônio produzido pela paratireoide Paratormônio produzido pela paratireoide Ele tira cálcio do osso e coloca no sangue Beleza? Então raciocina Sobre quem o paratormônio atua? Muito bem Sobre o osteoclasto Porque não é ele que tira aqui Ih, peraí Volta, vem cá Escreve Aqui ó Paratormônio atua sobre o osteoclasto Enquanto que a calcitonina atua sobre o osteoblasto Beleza? Vitamina D Vitamina D Exposição diária ao sol E exercícios físicos Sobre os vários fatores envolvidos na formação dos ossos É correto afirmar que Vamos lá Na letra A diz assim A fixação de cálcio no tecido ósseo depende da presença da vitamina D Cuja síntese é diminuída em indivíduos que tem o hábito de tomar sol Calma aí, peraí Vamos por parte Primeira coisa A fixação de cálcio no tecido ósseo não depende da vitamina D Diretamente A vitamina D aumenta a absorção de cálcio Então já estaria errado aí E aí, o que é que a gente Mas a gente pode pensar assim Poxa, mas ela não vai disponibilizar mais cálcio no sangue? Vai Então eu posso indiretamente determinar Que ela participa da fixação de cálcio nos ossos? Tá, segura isso aí Mas a gente já sabe Que a vitamina D Ela é ativada com a exposição ao sol E ele está dizendo que é diminuída Não, não é diminuída Beleza? Letra B O excesso de vitamina C pode levar à diminuição da densidade óssea Pois essa vitamina causa a degradação de moléculas de colágeno Não! A vitamina C, meu povo Ela aumenta a atividade do fibroblasto E a principal fibra produzida pelos nossos fibroblastos é o colágeno Então, de fato, a vitamina C ajudaria bastante Fica a dica Você quer manter essa pelezinha de bumbum, de bebê? Só vou te dar essa dica Se você der o like Dá o like aí Como é que eu vou te dar uma dica dessa preciosa Para você manter a pelezinha assim? Nenhum like vai dar? Já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? É isso aí Deixa os seus comentários Foi ou não? Então O que é que acontece? Como é que a gente vai manter isso aqui assim? Essa pelezinha? Ai, meu Deus Você já tem quantos anos? 27 27 Aí já tem gente aí botando 27 de sala de aula, né? Olha pra cá Olha pra mim Então A dica é essa Beleza? É isso aí Então a dica para você manter essa pele bonitinha É vitamina C Porque ela estimula o seu fibroblasto a trabalhar mais É isso, é isso, é isso Beleza? E aí fica colágeno Colágeno puxa a água Mantenha a pelezinha hidratadazinha Bumbum de bebê Beleza? Vamos pra próxima A letra C diz assim O osteoblast... Ah, peraí Só uma coisa possui Vitamina C e degradação de moléculas Não Então Resposta aqui Errada A letra B está errada Show de bola Letra C Os osteoblastos e os osteoclastos são células responsáveis, respectivamente, pela captura de cálcio, pode ser, e pela absorção de vitamina D Não, né? Osteoclastos e a absorção de vitamina D Não Beleza? Não Vamos ver a letra D Os osteoblastos e os osteoclastos são células responsáveis, respectivamente, pela produção e pela degradação da matriz Perfeito Perfeito Resposta Letra D O osteoclasto produz matriz e o osteoclasto retira matriz óssea Beleza, meu povo? Show de bola É isso aí Aqui é assim A gente trabalhando firme Só uma outra coisa Que a gente tem aí como célula É o osteócito E você deve lembrar que o osteócito Ele é a célula velha com baixo metabolismo, beleza? Vamos ver essa próxima questão aqui Com relação aos tipos de célula do tecido conjuntivo, olha aí São características principais E origem celular Ah tá, suas características principais e origem celular Beleza Só que a gente está falando principalmente do tecido ósseo, beleza? Então vamos falar sobre esse tipo de tecido aí Um, os osteoblastos presentes nos ossos são grandes e multinucleados Degradam a matriz ósseo, né? Estão vendo a reciclagem do tecido, não, 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 quem faz isso a gente já sabe É o osteócito Muito bem, quem faz isso é o osteoclasto Beleza? O osteoclasto aqui, ó Foi? Item 2, diz assim Os osteoclastos presentes nas cartilagens e nos ossos tem núcleo central e longos prolongamentos citoplasmáticos Produzem as fibras e as substâncias amorfas da matriz Opa, opa, opa Osteoclasto não produz Osteoclasto não produz Ele faz o que? Reabsorve Então é errado também Ele retira isso 4 O esqueleto humano é constituído predominantemente por ossos formados por um tipo de tecido conjuntivo No qual as células secretam fibras colágenas e fosfato de cálcio O esqueleto humano é constituído predominantemente por ossos formados por um tipo de tecido conjuntivo Se for assim, a gente está falando da substituição de um tecido conjuntivo por tecido ósseo Perfeito Só que olha lá Tem gente que pode pensar assim Ué, Bilbil Mas não tem a endocondral e a intramembranosa? Tem Só que ele não especificou que tipo de tecido conjuntivo é esse Se a gente fala da intraendocondral Eu estou falando da substituição do tecido cartilaginoso por tecido ósseo E se eu falar da intramembranosa Eu estou falando da renovação das fibras colágenas por tecido ósseo Mas nos dois casos são tecido conjuntivo No primeiro da cartilagem é tecido cartilaginoso que é tecido conjuntivo E no segundo caso é o tecido conjuntivo propriamente dito Que também é tecido conjuntivo Então estaria certinho aí o item 4 Beleza? Deixa eu marcar aqui 4 certinho Oito Além dos osteoblastos e osteócitos Existem células importantes no tecido ósseo humano Os osteoclastos Essas células são especialmente ativas na destruição de áreas lesadas Ou envelhecidas do osso Abrindo caminho para o osteoblasto perfeito Regeneração óssea Ou reorganização da matriz extracelular Você não pode esquecer desses tipos de células Não pode esquecer disso Beleza galera? Tranquilo? Então encerramos aqui nossas atividades Presta atenção Você não pode deixar de dar o like Se inscrever nesse canal A compartilhar para todo mundo Ativar o sininho Se você chegou até aqui e te ajudou Poxa, me ajuda agora Dá esse like aí Beleza galera? Tamo junto e até a próxima Valeu!